Eita! Você me deixou triste, triste com tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com tesão Como é que foi capaz de me deixar amar? Você me deixou Hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão, vem cá, voação Hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão, vem cá, voação Linda de calcinha pra te seduzir Longe e vermelha em uva em outro vão Toda suadinha e você gosta assim Deixo tua mente naquele frisão E cadê você que não está aqui? Duas da manhã e eu na solidão Madrugada eu botei pra repetir Aquele eu vivo da marrom Você me deixou triste, triste com tesão Arrubou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com tesão Como é que foi capaz de me deixar amar? Você me deixou Hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com tesão Vem cá, voação Hoje eu tô com tesão Hoje eu tô com tesão Vem cá, voação A CIDADE NO BRASIL